O que é o amor? Fácil falar, mas ninguém pode julgar Se tu souber, a essência é mesmo ser inexplicável Janela fechada pro mundo Por medo da loucura eu me confundo Odear Até que isso tudo um dia se acabe E perceber que tudo é bom E que a dor não foi em vão Por mais que eu tente fugir Trancar tudo e jogar a chave fora Mas não vai ser agora O amor renova e faz nascer Tudo outra vez O que faz o amor? O mundo encoberto de caos A rotina é bem mais o mal do que o bem E sem perceber a raridade que se torna o amor A raridade que se torna o amor Por mais que eu tente fugir Trancar tudo e jogar a chave fora Mas não vai ser agora O amor renova e faz nascer Tudo outra vez Por mais que eu tente fugir Trancar tudo e jogar a chave fora Mas não vai ser agora O amor renova e faz nascer Tudo outra vez Por mais que eu tente fugir Por mais que eu tente fugir Trancar tudo e jogar a chave fora Mas não vai ser agora O amor renova e faz nascer Tudo outra vez Tudo outra vez